Tivemos ontem em Bacu, ganhamos Bacu, velho. Baita prova, baita estratégia do Laminasse. Vamos pro Canadá, velho, vamos pro Canadá. Só pra lembrar você a classificação, tá? Tá aqui, mandamos muito bem. Cara, Azerbaijão me surpreendeu. Agora, Canadá não me surpreende ao ganhar, ao ficar primeiro e segundo, velho. Canadá e França, eu sou bom, é fácil, eu tenho facilidade. Nesse aqui é você tá aqui, ah, pô, que eu quero ver disputa. Esquece, cara, que aqui tu vai ver vitória. Nesse GP tu vai ver vitória. Vitória é o segundo lugar. É, Laminasse, olha lá essa classificação, tá? Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Beleza, vamos pra classificação então, velho. Eu tenho que dar pistas incendidas, velho. Tem que tomar cuidado com esses aviso, velho. Ele acabou de fazer a volta mais rápida. Um imóvel, velho. Ai, ai, que beleza saber que eu vou chegar na pole position se eu não errar, velho. Eu me sinto Lewis Hamilton nos anos passados, velho. Um em 10 e 4. Então, um segundo quase mais rápido que os caras, velho. É um 9 de novo, velho. É um 9 de novo e absorve aqui, velho. 1 e 11 o Lando Nóis fez? É isso, Nóis. Pô, eu fiz 1 e 10. Piori, cara. Pô, os caras estão fazendo 1 e 10 e 9 de médio também. Eita, velho. Eu tô falando, mano. Eu tô falando, velho. Os caras... Puta enganação, velho. De repente, os caras vêm voando, velho. É... Ah, tem um cara que tinha perguntado. As assistências que eu uso. Tem um cara que sempre me fala pra mostrar. As assistências que eu uso, ó, pra ficar salvo aí, ó, galera. Eu uso desligado assistência na direção, desligado assistência no freio, ligado freio ABS, médio controle de tração, que foi o último upgrade que eu dei. Eu usava o controle de tração completo, eu tô usando o médio. Traçado dinâmico apenas curva. Caixa de câmbio automático. Quando eu jogo no controle, eu uso câmbio automático. Quando eu jogo no volante, obviamente, manual. Assistência no box ligada. Saída do box, entrada do box ligado. RS e DRS desligado, tá? Ficar salvo aí pra quem quiser. No controle, eu acho que é muito legal. A configuração do controle, eu não mudo nada, tá? Então, não mudo nada de sensibilidade, nada. Tá tudo beleza, velho. Um 10 e 2, o Bottas tá fazendo um 10 e 4, velho. É isso, velho. É isso. É pá, pá. Pó, se o nosso carro é bom, eu sou bom. Mais rápido que o Fulano, o campeonato inteiro, velho. É uma rua de volta, eu acho, hein? Melhor setor 2. Fiz muito bem o setor 2, inclusive. Um 10 e 1, velho. Vamos, porra! O Bottas fez um 10 e 2. Um 10 e 2. Nós vamos ganhar dele, nós vamos ganhar dele. A gente ainda dá pra melhorar essa volta, velho. Olha como a gente é mais rápido da Ferrari. Que que é isso, cara? Beleza. Calma, calma, calma. Cuidado. Isso aqui é o bombom, donato. A gente recebeu uma multa da FIA de 2 mil dólares aqui. Tá. Você cortou muita grama ali. Estamos todos prontos pra corrida de bolinha. Que beleza, velho. Um 9 e 5, cara. Vamos dar uma olhada em quem vai liderar o grid. Alexander Bottas e Max Verstappen. O Pérez. Oitavo intro Pérez. Ó, nossa estratégia é não bater nessa corrida. É só isso, velho. Vambora. Larguei melhor, hein? Segurei toda a... Sem picar. Que beleza. Calma, calma. Delta veio, delta veio. Certo, devagar, devagar. Sua diferença de tempo está negativa. Nossa, eu prometo que eu vou fazer a melhor corrida da minha vida. Só que aí você vai ter que brigar com os caras lá de trás. Aí você vai ter que garantir que não vai bater. Em nenhum dos carros? É, passar o latife... O que você acha, fala? Eu pararia, eu pararia. Entendido. Parando nesta volta. Confirma o médio aí. O Raikkonen tomou 5 segundos. O Raikkonen que bateu em alguém aí, hein? Agora mantenha calma. Você tem muito mais carro que esses caras aí. Ataca só nas retas. Só na reta. Cuidado, tem que ter calma. É, tem que ter calma. Bora, bora. É, mas é isso também, isso. Eu sou piloto bom, velho. Ficar atrás desses caras há muito tempo não, velho. Nossa, Michumacher, tu é muito lento. Que passagem, né? Isso ninguém fala, né? Essa daí foi boa. Olha os dois, velho. Pelo amor de Deus, vocês dois aí, galera. Não precisa gastar a bateria agora, não. Você entenda? Só se você achar que dá pra passar, mas acho que não dá muito. Eu só tenho mais... Eu tenho mais algum corte de curva ou eu não posso mais errar ali? Espera aí que eu falo. Porra, Latifi, brincadeira, né, cara? Mas gasta tudo e passa ele. Gasta tudo e passa ele. Se não der agora, passa na próxima. Se ele tomou um aviso, você pode tomar mais dois só. Valeu por acabar com a minha corrida, viu, Latifi? Ok, os oficiais da prova agora ligaram o DRS. DRS ativo agora. Você recebeu uma punição de tempo pelo último incidente. A distância do companheiro de equipe à sua frente é de 11.5 segundos. Relaxa. Sem afobar. Desliga a bateria. Tomei três ou cinco? Três. Tá de boa ainda. Precisa forçar agora não. Precisa gastar não. Vai que dá. Gastei muita bateria, né? Não, tá de boa, tá de boa. Lando tá nos boxes. Lando nos boxes. Tá de boa de bateria, já pode guardar. Gastei tudo e passa ele. Pode torrar a bateria. Bora, agora é consistência. Precisa no mesmo riso do Verstappen. Tá sete segundos. É, ele tende a diminuir um pouco agora, né? É, porque o seu pneu vai começar a ficar ruim. Só manter a consistência e evitar cortar. É melhor o P2 do que nada. O engenheiro das paradas precoces, velho. Cuidado, a aderência deve começar a cair logo. É, já tá caindo bastante, inclusive. Três voltas, hein? Quanto que eu tô na frente do Verstappen, Laminas? 4.4. Ah, tem que ficar pelo menos três. É nóis, é duas voltas, velho. Só não errar. Ele tem que tirar as 06 por volta, velho. Pode torrar a bateria nas três retas, velho. O Laminas tá 20 ou mais, velho. 3.7. Tá, Norris sem chance que o Norris vem passar, né? Pelo menos o segundo a gente tem aqui, né? Sim. Prosta tudo. Se eu acertar essa última curva aí, é GG. Dá pra cortar? Não. 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 Foi bem, eu acho, foi bem. Valeu, valeu. Valeu, 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 Laminas. Valeu. Não era pra ser melhor que isso. Não adianta. Quem tá acompanhando toda a carreira sabe que não adianta chorar, velho. É hora de dar uma entrevista igual do Pérez, tipo, parabéns, Max. O Max realmente foi muito rápido. Errei no momento que não podia errar, mas acertei muito. Parabéns, Max. Mas foi rápido, não esqueço. Com a vitória de hoje. Aquela liderança no topo da tabela diminuiu um pouco hoje. A ponta mais rápida do Max também, cara. Tivemos muito talento na pista hoje, Antony. Vamos ver como é que está o campeonato depois do sétimo GP Canadá. Agora nós vamos pra França, hein? As últimas duas vezes eu ganhei na França. Classificação na tela, Laminas. Foi quase. Foi quase. O que ganha tava em primeiro, cara. Mas eu não vou reclamar, velho. Podia ter sido muito pior isso aqui. Sérgio Pérez, 114. Alexander Apoka, 110. Walter e Bottas, 90. Hamilton, 77. Novo, 70. O Verstappen, 69. Foi o que eu falei. O Verstappen vai começar a ganhar corrida. E isso vai tirar ponto do Pérez, cara. Se eu disputar com o Verstappen e com o Hamilton, que é o que teoricamente vai acontecer até o final do campeonato, cara, eu tô em primeiro. Eu tô em primeiro. É isso, guys. Obrigado quem tá acompanhando aí. Agora a gente vai pra quê? A gente tem agora a França, velho.